Ah, eu não acho ele bonitinho. Ah, mas tem cara de bonzinho demais. Tem que ser zoado, o goleiro tem que ser zoado. Não dá, igual nossos atacantes, o Pedro Raul também é muito bonito. Tem que dar uma enfeiada. O goleiro da seleção é bonitinho. Por isso que o Brasil tá nisso aí. Arpita o árbitro! Começa o jogo. Vamos correr aí, ô cambada. Contra tudo e contra todos, vamos lá, Coringão. Luiz de Paula. E toda a equipe da Energia FM. Arrebentando na audiência, obrigado a você. O jogo por baixo é lateral pro Coringão. Lá do esquerdo, o campo defensivo. Bruno Bittencourt, solta a primeira corneta aí, Brunão. A galera da Energia de Campo, tem o Fale Alisson de Paranhas, Mato Grosso do Sul. Hoje a vitória veio sem faltas. Vocês apelaram dessa vez, hein? Levaram o Henrique Cristo aí pro sofá, pô. Não tem como perder, vai abençoar nossa transmissão. Valeu. Pai, a terra, mano, fava. Dá uma benzida aí, nós, ô Henrique Cristo. Eu também te amo, desgraçado. É em nome do pai e do filho. Ô pai, que é Coringão, o pai. E as moças que acompanham o frutuoso de Henrique Cristo é o Vieira e o Mota. Deus amado. Sai jogando lá de trás. Sai jogando lá de trás. Que isso? Caraca, mano. Deu medo agora, hein? Deu medo agora, hein? Desceu até minha pomba gira agora. Sala, rato! Pra acompanhar o Henrique. O placar do estádio em forma. Campeonato Brasileiro, décima primeira rodada em Curitiba, 21 anos com o Henrique. Henrique carrega pra equipe do Atlético. Bola solta aqui pelo setor esquerdo. Lá vem Esquivel. Ele tem espaço. Olha o perigo aí. Esquivel, levantamento, desvio de cabeça. Bolo do Atlético Paranaense. Houve um equívoco. Christian mete a cabeça na bola, desvia e vai pro fundo das redes. Jogada do Atlético Paranaense. Inversão pro lado esquerdo, Esquivel cruzou lá de trás. No meio da zaga, o Christian subiu. Cacá não chegou, Caetano não chegou e ele desviou praticamente na marca do pênalti, até longe. O Fluminense também não ultrapassando, o Corinthians também ajuda, mas continua na zona do rebaixamento. Quem sabe, Garro? Cala a nossa boca, Garro. Você chutou e fez gol no Everton do Palmeiras. Quem sabe agora pra fazer o gol do Corinthians? Tô com o texto na mão aqui, ó. Tô com o texto na mão aqui pra falar na hora do gol. Teremos quanto de acréscimos griles? Teremos seis minutos. Capricha, Rodrigo Garro. Quarenta e seis minutos é segundo tempo. É o Garro e o... Mas o que o Mateuzinho tá fazendo ali? O que o Mateuzinho tá fazendo ali? Garro autorizado, bateu! Pra trás da sobra de bola, vai! Gol! 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 É do time do povo! É do time do povo! É do time do povo! É de cacá pra nós, dessa vez! É de cacá pra nós, da número 25! Rodrigo Garro meteu na furquilha, né, o Link? Desviou a bola, pegou na travessão e o Cacá mergulhou com o peito! Com o peito pra meter pro fundo das redes do Atlético Paranaense! Tá empatado o jogo em Curitiba! Mas hoje ele foi bem, hoje ele foi bem, a outra foi zoação, mas essa aqui foi bem! Fez defesas importantes hoje, o Donelio! O árbitro vai pedir a bola, vai acabar o jogo, hein, vai acabar o jogo! Acabou! A pinta o árbitro! De Paula! Ufa! Fim de jogo em Curitiba, no Paraná! Foi do jeito que o Rodolfo Estevam, nosso ouvinte que tá no sofá, ele imaginou, ele falou, vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito! Cara, que loucura, que loucura! Um para o Corinthians, um para o Atlético Paranaense! Fim de jogo! É, ninguém vem reclamar, não! Sem Chururô e tchau que eu vou pra casa! Acabou! Fim de jogo em Curitiba, no Paraná!